Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira de um abismo, abismo que cafaste com teus pés Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo